Gente, boa noite a todos. Eu tô gravando esse vídeo para falar de um caso que não é a primeira vez que acontece um caso desse sobre o suicídio de Letícia Marion. Letícia Marion se converteu por influência do pastor Flávio Amaral, que disse que é extravesti, se converteu, aceitou a Jesus. Então, esse vídeo que eu tô gravando é muito difícil, porque eu fui de igreja evangélica, fiz peça teatral, fui coordenador do grupo teatral, eu era uma pessoa muito querida na igreja, mas esse assunto é um pouco pesado, porque os poucos vídeos que eu vi sobre Letícia Marion mostrava que ela tava tentando se converter, se tornar uma nova criatura, tentando voltar a ser homem. Eu já tinha ouvido falar de uma história parecida com essa numa revista, em que um travesti foi influenciado por um amigo que disse que se converteu, que aceitou a Jesus como salvador e se tornou nova criatura. Aí ele foi tentar, desfez tudo, comparando a foto dele como travesti e homem, teria sido melhor ele ter ficado como travesti. E parece que ele se arrependeu, então é como se você estivesse fazendo uma luta interna contra você mesmo, tentando negar uma coisa que não dá pra negar. Primeira Coríntios 6, versículo 9 Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. Gente, isso é... O versículo não fala só dos efeminados, fala de todos esses. Jesus esteve sobre a face da terra, pregou a palavra de amor, de paz, de esperança. Mas eu creio que muitos evangélicos estão querendo colocar um peso em cima de algumas pessoas do meio LGBTQI+. Existe um clima de guerra. Então eles estão mostrando pra nós um Jesus implacável, mas o próprio Jesus diz em Mateus 11, versículo 30 Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu não podia ficar fazendo ouvidos de mouco, vendo essas coisas acontecerem. Logo eu que era da igreja, agora estou no meio LGBTQI+. Eu estou na Turma OK. Meu nome é Susan Marques. Eu sou... faço parte do elenco da Turma OK. A casa LGBTQI+, mais antiga do mundo. Então foi pesaroso pra mim ver que mais uma pessoa do meio LGBTQI+, mais se suicidou porque estava tentando negar uma natureza que existe dentro de si. Tipo a Carol Ehler também, que era lésbica e também cometeu suicídio. Tem um menino aí, só espero que ele veja esse vídeo, Emmanuel. Ele também era uma menina trans, bonita, aí ele decidiu virar menino e entrar pra igreja. E ele disse, convicto, que ele realmente é uma nova criatura. Só espero que tudo esteja bem com ele. Eu tinha um site, uma página que eu vi evangélica chamada Cristão Confuso. que conta de um travesti que estava andando na rua, ele tentou entrar pra igreja. E a entrada dele foi barrada. O porteiro barrou a entrada dele. Mas era ele que queria entrar. Disse que não aguentava mais aquela vida, eu não aguento mais essa vida, eu vou me matar. Aí ele foi numa outra igreja, tinha uma senhorinha que recebeu ele. E ele, por conta própria, sem ninguém forçar, ele se converteu e quis deixar de ser uma mulher trans ou um travesti. Então, é muita forçação de barra. Esse Deus que eu servi, esse Deus implacável, que falava com Moisés, que liderou o povo hebreu pra sair do Egito, que falava com Moisés face a face, e deu os dez mandamentos para ele. E um dos mandamentos dizia, não matarás. Mas ele mesmo mandava o povo de Israel se guerrear contra outros povos e matar. E falar sobre esse Deus de Abraão, de Isaac e Jacó é meio controverso. Esse Deus eu deixei de servir ele há muito tempo. Esse Deus implacável, que atira o pecador no fogo do inferno. O Deus que eu sirvo, ele está dentro de mim. Ele está no centro do universo. O Deus que eu falo é o Deus de Espinosa. Porque uma vez perguntaram para Albert Einstein, você acredita em Deus? Ele disse, o Deus que eu acredito é o Deus de Espinosa. Quando eu vi o texto sobre o Deus de Espinosa, eu fiquei surpreso. Não era aquele Deus implacável, que eu conheci na igreja evangélica. Então, não tem um porquê de eu ver essas meninas e os meninos do segmento LGBT se condenando. O Deus que eu acredito é um Deus misericordioso, um Deus de amor. Isso eu quero deixar bem claro. Então, esse pastor, Flávio Amaral, gostaria que esse recado chegasse ao senhor. Porque um pastor está numa igreja, ele pastore as ovelhas. Ele é responsável pelo rebanho. Eu, no meu caso, deixei de ser ovelha há muito tempo. Agora eu sou loba. Eu tenho meus motivos para ter virado loba. Se comparar um lobo com uma ovelha, a ovelha só está lá, no cercado, sendo protegida pelo pastor. O lobo não. O lobo faz parte de uma alcateia. E uma alcateia tem regras. Regras que precisam ser seguidas. Os idosos vão na frente. Os jovens e as crianças, no caso, são aqueles que estão na idade ainda mais tenra, os lobos, eles ficam no meio. E o líder alfa, o macho alfa, fica por último, liderando. Porque ali ele tem uma visão de tudo que está acontecendo. Então, eu gostaria, pastor, Flávio Amaral, que o senhor parasse com essa, de tentar fazer essa conversão forçada, parasse de tentar influenciar o povo do meio LGBT quem mais. Eu não sigo mais a doutrina evangélica, eu cheguei a ser espírita. E atualmente, eu estou seguindo a sabedoria hiperbórea. Esse vídeo não é para falar sobre sabedoria hiperbórea, mas foi lendo e vendo os vídeos sobre sabedoria hiperbórea que as minhas perguntas estavam começando a ser respondidas. porque chegou um momento que a Bíblia Sagrada não respondia mais todas as minhas perguntas. E também, quando eu cheguei no Espiritismo, chegou um momento que o Espiritismo tinha parado de responder minhas perguntas. Eu não estava satisfeito. Nós temos que questionar. Temos que ser questionadores. Um abraço para todos. E não se esqueçam, Deus de verdade está no centro do universo. Deus de verdade. nós somos uma parte dele. Ele não é um ser que está fora de nós. Um beijo para todos.